E é contigo, meu irmão, fica à vontade. Ô, Giovanni, eu não vou fazer pergunta, porque eu não quero tomar o tempo do deputado, eu só vou fazer uma breve explanação e agradecer, porque ele até citou sobre o projeto de segurança em escolas, o Ediland também falou, e era isso que eu estava preparado para tocar. Deputado, hoje nós, eu não consigo entender, eu não consigo, eu como pai de família, como cidadão brasileiro, como profissional de segurança privada, como oriundo também das Forças Armadas, assim como o senhor foi, que nós temos leis, hoje nós temos leis e normativas, como o ISPS Code, a Solos, que são leis internacionais, que obrigam a ter vigilantes armados no setor portuário. Eu, inclusive, hoje eu atuo como supervisor de segurança na área de Santos aqui, eu atuo em vários terminais portuários, e eu sou obrigado a manter vigilantes armados ali. Por quê? Por causa do tráfico internacional de drogas, piratas, problemas com navio e etc. E eu não tenho uma lei no Brasil que obrigue ter vigilantes em escola para cuidar das crianças, que são o futuro da nossa nação e que são o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. O que faz uma nação prosperar e continuar? Nós vemos a Europa, que é um continente que está ficando envelhecido, onde outros países, outras populações estão tomando o continente europeu, porque eles não procriam, não têm novos filhos, e aqui nós não temos uma lei que proteja nossas crianças. O senhor falou sobre os Estados Unidos, o Giovanni citou o Klauber, mostrou lá. Lá o senhor falou uma coisa muito interessante, da integração da segurança pública com informações na segurança privada. Outro dia mesmo o Klauber me mostrou uma ocorrência. disse, Ulisses, veio um cara aqui, tentou acessar a escola, eu acessei o tablet, vi que o cara já tinha uma ocorrência por possível abuso, proibia a entrada dele, não entrou, porque é um sistema integrado, a segurança pública com a privada. Porque na Flórida, onde ele atua, é obrigado a ter vigilante armado na escola, armado, treinado, capacitado e com um tablet, que ele pesquise e veja o sistema para quem vai acessar a escola. E aqui, eu sou obrigado a ter vigilante num banco, eu sou obrigado a ter vigilante no porto, para não entrar droga, e tem que ter mesmo, concordo, e eu não sou obrigado a ter um vigilante para proteger a criança. Então, não é uma pergunta. O senhor já meio que explanou, eu agradeço, quero que o senhor continue conosco na luta, porque isso é um absurdo, e nós temos que brigar para ter vigilante em escolas, para proteger nossas crianças, para desonerar a segurança pública, e também para ajudar na iniciativa privada a criar novas vagas de emprego. Então, obrigado pelo seu empenho, peço que o senhor não desiste e continue. Isso eu considero aí como uma missão até pessoal minha, e o que o senhor precisa da minha ajuda, apoio, o que o senhor precisa de projeto, divulgar no canal aqui, no Conacep, no canal do Giovanni, nós precisamos disso daí para ontem. E obrigado. Legenda Adriana Zanotto